Fica tranquila, eu vou deixar se terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar E aí Eu não sou desse que espera sem beijar 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 A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Aô meu amigo! Sucesso Jorge Ladeiro! Minha galera do São Clube, aquele beijo! Venha! E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir, só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois, avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois, eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho, se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo, do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo, do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho, se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Valeu a uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Valeu a uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da mar Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado muito Por seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega tá uma dor Te amo chega tá uma dor Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém Tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo, chega a dar uma dor Eu sempre quis Eu sempre quis Você tem o dom de me fazer feliz Eu sempre quis Terminou, espalhou pra todo mundo Até parou de conversar Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Sucesso Sucesso Israel e Rodolfo Mário Fernandes A galera dos paredões estoura o carinho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você tem o dom de me fazer feliz Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde 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 Que coincidência Você por aqui Você por aqui E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro O que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Vai! Que coincidência Que coincidência Você por aqui Eu nem lembro Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro A cor do seu cabelo E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro O que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Vem! Música 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 E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar Como de vez Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver Inverter os papéis Tu vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar E te tratar Não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais E te tratar E te tratar E te tratar E te tratar Quando eu não quiser mais Eu nunca Tenho o mel Quando eu não quiser A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu quero 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 de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu sei que você foi o amor da minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu percebi é melhor Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.